Boa tarde, gente! Olha esse delicioso salgado que a gente vai fazer hoje. Fica incrível, sensacional, um sucesso para quem faz por faça e venda, vai ganhar muito dinheiro. Vamos lá para a receita? Em uma panela, adicione uma colher de margarina. Uma receita simples e fácil. Uma cebola picada, deixe refogar bem a cebola. Cozinhe com calma, faça com dedicação, que esse salgado vai ficar um sucesso, uma delícia. Agora adicione um dente de alho. Sempre adicione o dente de alho depois que refogar a cebola, para não queimar e facilitar. Estou utilizando meio quilo de carne moída. Vou adicionar meio quilo de carne moída e vamos refogar essa carne. Não coloque água, não precisa colocar água, pois a carne vai soltando água. Com a água da carne, você vai refogar uma colher de sal, uma colher de chá, para não ficar salgado. Cheiro verde a gosto. Perceba que a carne já ficou frita bem rapidinho. Vamos mexer mais. Adicione um sachê de molho de tomate. Molho de tomate ou extrato de tomate, fica a seu critério. Olha como fica bonito. Uma delícia. É de dar água na boca. Agora eu adicionei um litro de leite. Mas em uma panela você vai fazer esse salgado. Não vai sujar muita coisa. Aqui pessoal, eu tive que trocar a panela, porque essa panela que eu escolhi foi um pouco pequena. Então eu troquei para uma panela maior. Quando eu coloquei a farinha, não coube nessa panela. Mas você já faz em uma panela bem maior, que vai dar certo. Mexa bastante. Comecei a mexer e começou a derramar, eu troquei para essa panela. E agora eu adicionei 3 xícaras de farinha de trigo. Contando que a xícara de farinha contém 240 ml. Cada xícara, 240 ml. E esse é o ponto já ideal. Você vai colocar em uma mesa, vai deixar esfriar. E começa a modelar os seus croquetes. Olha. Bem fácil. Você deixa cozinhar um pouquinho a massa. Depois espalha em uma bancada. E já começa a modelar com a mão. Passei em uma gema de ovo. Depois na farinha de rosca. E é só fritar. É uma delícia. Eu fiz apenas a metade da massa. Mas ela rende aproximadamente uns 60 croquetes. Que você vai vender a R$1,00, R$1,50. E vai ganhar. E vai ter um lucro de 100%. Aqui eu estou utilizando apenas a metade da massa. Em um óleo bem quente. Vamos colocando ele a ser rápido, pessoal. Frita bem rapidinho mesmo. Agora é só esperar alguns minutinhos. Que ele fica pronto. Você que está chegando agora na página que é novo aqui. Não se inscreve. Não se esquece. De seguir a página. Comentar. Marcar os amigos. Isso nos ajuda a continuar mandando vídeo novo todos os dias. E o Facebook vai entender que você gosta dos nossos vídeos. Vai liberar o selinho de super fã. Olha só o resultado desse salgado. Gente, ficou incrível. É de lamber os beiços mesmo. Uma delícia que a gente fez com todo carinho para você. Essa foi a nossa receitinha de hoje. Se você gostou, deixa nos comentários o que você achou. Marca os amigos. Cozinhando com carinho. Uma página dedicada a você. Forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.